Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha mais um conteúdo nesse canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aí a minha última parte de fogos aí para o Réveillon 2023 para 2024 esse vai ser um vídeo rapidão, sem edição, sem a gente enrolar demais, beleza? Então vamos começar e dar uma geral em tudo que a gente vai usar e explicar um pouquinho de como vai ser o esquema da queima da meia-noite, fechou? Então bora lá iniciar aqui pela parte das miudezas, beleza? Vamos lá, eu tenho aqui dois pacotes de cometinha, uma dúzia, que é menos de uma dúzia na verdade, porque eu já soltei bastante e tem alguns produtos aqui que eu já não tenho, que eram da primeira parte e segunda, porque miudeza é muito fácil de soltar, não precisa de espaço, não faz tanto barulho então já soltei a maioria das miudezas, tá bom? Então temos aqui uma dúzia do cometinha vermelho, que é o jato estrelar, os dois é o mesmo esquema não tem uma marca muito bem definida, mas cumpre o papel, fechou? Uma dúzia do cometinha vermelho e uma dúzia do cometinha prata e essas duas aqui saíram a R$11,00 cada uma e peguei lá no Bozo Pipas fechou? Não temos patrocínio de nenhuma loja, mas vou falar um pouquinho para vocês de onde eu comprei, porque bastante gente perguntou Passar por aqui uma caixa do Repuxito da Fogos Ouro, que é aí um vaso colorido, produto aí muito bom foi o último vídeo lançado no canal, e eu paguei R$22,00 nessa caixa, vem 6 unidades aqui dentro peguei lá na Rico Company, uma loja muito boa, recomendo bastante, principalmente para revenda aqui eu tenho os bastões de cracker e cores da Fogos Piromania dentro desse pacote aqui vem 4 unidades, porém já soltei duas e ficou essas duas para a gente utilizar aí no ano novo beleza? E essas duas foram compradas lá na Pipart, e aproveitando para corrigir o primeiro vídeo na verdade eu paguei R$26,00 e não R$22,00 como eu tinha falado no pacote, beleza? Acabei errando aí, me confundi um pouco nos valores mas eu paguei R$26,00 nesse pacote para mim compensou bastante ter um vídeo no canal explicando tudo certinho passar para esse daqui, que é uma caixinha de vulcão espetacular da Fogos Caruaru esse vulcão, ele já estava guardado na casa da minha avó há bastante tempo e meu pai encontrou ele lá então vocês podem ver até o logo antigo da Caruaru e tudo mais mas ele está funcionando perfeitamente, beleza? esse vulcão já soltei uma unidade aqui, como vocês veem e está realmente cumprindo o papel e na época eu paguei R$18,00 e peguei lá no Rico Company beleza? Desculpa o dedo na tela aí pessoal e paguei lá no Rico Company R$18,00 preço bem justo, hoje está bem mais caro e para a questão de bomba, que nem eu tinha falado para vocês eu não sou muito fã de bomba de solo mas eu tenho aqui essa caixa de B4 prensada da Fogos Tigre tem vídeo no canal também, um vídeo um pouquinho mais antigo explicando tudo mais estou com ela há um ano e meio em casa e realmente não soltei porque é um produto que eu não tenho tanta familiaridade assim e aqui dentro dessa caixa eu tenho também 20 unidades de bomba número 4 batom da Fogos Meteoro essas duas bombas foram compradas há um certo tempo não lembro aonde e nem quanto eu paguei beleza? Então está a parte aí no vídeo e vamos passar aqui para os foguetes eu vou utilizar aí 6 caixas de foguetes de 20mm sendo 2 buquês de cores um da Pirocolor e outro da Fogos Ouro 2 de um tiro canhão um da Pirocolor e um da Fogos Ouro uma caixa de 3 tiros da Pirocolor e uma caixa de 3x1 beleza? essas caixas aqui da Pirocolor eu tenho elas desde o meio do ano ali um pouco depois da festa junina e tudo mais mas está no vídeo da festa junina na verdade tem um pouquinho antes na verdade e a média de preço essas daqui não foram compradas em São Paulo então é um preço diferente a média de preço desse aqui é R$24 esse aqui é R$20 esse aqui R$22 esse aqui R$24, R$25 não lembro certinho esse um tiro canhão da Fogos Ouro foi comprado lá no Bozo Pipas e se eu não me engano saiu a R$18,50 o brilho de cores também comprado lá no Bozo e saiu a R$18,50 também beleza? porque eu gostei bastante passar para os foguetes de 1,5 polegada na primeira parte tinha mais duas caixas de 12x1 porém essa caixa eu soltei foi demorando bastante para chegar e tudo mais ansiedade em alguns eventos e aí soltei todas e peguei mais essas daqui que vocês viram no segundo e terceiro vídeo também essas duas caixas de foguete uma de dança de cores da Fogos Pro Brasil e outra do Tricolor foram compradas lá no Bozo a caixa do TNT Glitter também e do Giro Globo também beleza? essas quatro caixas aqui saíram a R$35 esse foguete Mutante Herida Leader que também tem vídeo aí no canal e foi comprado lá na Piparte a R$36 R$1 de diferença coisa praticamente irrelevante e esse 12x3 da Fogos Piromania também foi comprado lá no Bozo e se eu não me engano paguei R$30 R$30 ou R$27 R$28 não lembro direito e agora vamos passar aqui para a parte da queima da meia-noite como vocês podem ver tem novidade aqui vamos passar aqui para essas duas colorboxes que nem eu tinha falado no primeiro vídeo são duas colorboxes de efeito Arena Show e elas foram compradas na primeira compra que eu fiz ano passado e que nem eu comentei no primeiro vídeo eram para ser realizado a soltura em um evento e acabou que ele não ocorreu e vamos utilizar esse ano aí para a gente ver o resultado fechou? na época eu paguei R$65 em cada uma lá na Rico Company preço bastante justo passar para essa daqui que é a girândola ilha de cores da Fogos Ouro e eu paguei nela R$220 também lá no Rico Company mas já foi comprado esse ano na primeira compra fechou? é uma girândola aí de cores especiais ou seja, só tem foguetes de dupla carga 12x1 colorido e foguete de 6 bombas coloridas muito bom e estou com bastante expectativa e vai ser eu acredito que seja o carro-chefe da queima passar para essa daqui que é a girândola 468 Missa da Fogos Piro Brasil e foi comprada lá no Bozo Pipas beleza? é uma girândola aí de uma marca mais nova mas que eu vi um vídeo e gostei bastante do efeito e comprei para a gente testar e ver como que vai ser realmente porque ela tem um preço pelo que eu testei aqui pelo que eu pesquisei na verdade é um pouco mais baixo da média de mercado então comprei para a gente testar passar para essas duas cobiçadíssimas DJ Show da Superfogos ambas de efeito mista que é uma torta para quem não conhece torta em leque de 25 tubos de 20mm são um leque aí de 5 tubos por placa torta muito bonita e foi pega graças ao intermédio de um amigo o meu parceiro Fernando inclusive mandar um abraço aí tamo junto meu irmão muito obrigado mesmo pela força e essas duas Zeus e a Isis também foi por intermédio dele beleza então não vou comentar preço justamente porque foi intermédio dele mas foi um preço só para vocês terem em média de comparação um pouco mais baixo do que o valor comum de mercado delas não foi nada de errado nada do tipo foi uma encomenda direto com as fábricas então saiu um pouco mais em conta tá bom essas duas DJ Show e também a Zeus que é uma torta aí de 64 tubos de 20mm da Fogos Pyrocolor torta muito bonita já vi pessoalmente e estou com uma expectativa bem grande e passar aqui para essa Isis que é a de 25 tubos de 1,5 polegada torta aí que tem uma abertura excelente já vi pessoalmente também e procurei por bastante tempo e graças ao intermédio meu parceiro aí a gente conseguiu adquirir essa torta muito boa e passar para esses dois carinhas aqui que vocês viram somente esse aqui no primeiro vídeo que é um morteiro de 3 polegadas efeito folha seca da Fogos Piromania um morteiro aí que nunca soltei nenhum morteiro dessa marca mas eu acredito que seja bom porque a Piromania eu já soltei outros produtos e ela tem uma qualidade boa beleza essa aqui é a bomba dele para vocês verem tá bom uma bombinha bem pequena clássica aí para um morteiro de 3 polegadas de efeito folha seca beleza e agora passar para esse morteiro aqui que vocês não tinham visto ainda que é um morteiro de 4 polegadas da Super Fogos fechou esse não é o tubo original dele né só temos somente a bomba mas esse tubo tem tá em plenas condições para ser utilizado novamente beleza e é um morteiro aqui vocês podem ver o tamanho da chapoca aqui na minha mão e é um morteiro de efeito folha seca com centro vermelho um morteiro aí é muito bonito que para mim é um dos efeitos mais bonitos beleza e esse morteiro ele não foi comprado por mim mas ele custa em média 75 reais aqui na região beleza morteiro folha seca com centro vermelho aí da Super Fogos fechou então acho que basicamente são esses os fogos que a gente vai utilizar esse ano e só para vocês terem noção aí basicamente o que eu pretendo fazer aí na queima da minha noite vou iniciar com essas duas color box vai ficar uma em cada canto e as duas vão ser acionadas juntas para a gente dar uma preenchida no céu diferente depois dela a gente vai passar para Zeus depois da Zeus para 468 Mista depois dela para a Ilha de Cores da Ilha de Cores para Isis e depois da Isis essas duas de G Show vão ser acionadas muito provavelmente juntas nesse mesmo esquema das color box para fechar o céu em leque beleza então acredito que vai ficar bem legal o efeito dessas daqui e depois dela a gente vai passar para os morteiros de 3 e de 4 polegadas para a gente finalizar fechou então bom pessoal é isso aí acredito que essa vai ser a minha queima aí de fogos para o final do ano todos os produtos que a gente utilizou ainda não fiz uma média de valor mas creio que esteja aí avaliado em torno de 1 em 200 1 em 400 não sei ainda não peguei para fazer uma conta muito certinha deles mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like se inscreve no canal e é nóis valeu não sei se inscreve no canal não sei se inscreve no canal